Vou mostrar pra vocês o headset que eu comprei É muito simples, tá? É um Warrior Hama PH Tá invertida a imagem, não tá? PH219, tá? É uma gracinha, eu comprei esse aqui pela Kabum Veio tudo certo Testei, parece estar funcionando perfeitamente Aparentemente tá tudo bem com o danado O ponto alto dele é o áudio Ele tem um áudio com uma qualidade excelente E o ponto baixo dele, patrocinado é nada Eu comprei com My Money Ninguém me patrocinou No máximo vocês, né? Vocês me patrocinam Aí é outra história E... É... Ele tava aqui, eu tirei ele, tá? Eu vou mostrar O ponto alto dele é o áudio mesmo Ele tem um áudio com uma qualidade incrível E ele tem... Coisas de headset Mas o ponto baixo dele é o microfone, tá? Quem tiver interesse em olhar Ele tem um áudio incrível, mas o microfone meio aborco Eu vou mostrar pra vocês o microfone Vou plugar ele aqui pra vocês verem Se me ouvem pro microfone dele Como eu tenho outro microfone Isso não vai ser um problema pra mim O microfone é a parte do que... Do que era esperado Tem aqui toda a linha dele, né? Um papelzinho com a linha... Dos fones Ele tem nas versões... Não tá aparecendo aqui as versões que ele tem... Ah, apareceu Ele tem nas versões... Vermelho e azul, tá? Aqui o papelzinho da Warrior Rama Se eu não me engano é uma marca da Multilaser É uma linha da Multilaser, esse Warrior Tenho quase certeza Posso estar falando a maior bobagem E ele também é conectável no Xbox One No PS4 e no PC, tá bom? Eu queria ver se ele é da Multilaser Não, não é da Multilaser não, gente Agora eu vou mostrar o headset mesmo, né? Deixa eu mostrar o headset Antes da gente seguir com a saga do Nuzão Que tadinho Está lá esperando a gente Nuzinho Sem roupas, coitado O que é isso? Tá mostrando o setup? Não É o fone Headset Mostrar ele Como eu disse, o ponto baixo dele é o microfone Mas ele tem um cabo revestido em nylon É aquele cabo de cordinha, sabe? Extremamente resistente E é muito melhor quando o assunto é mau contato O cabo comum, ele geralmente tem mais chance de dar mau contato Do que esse de cordinha, nylon Mais especificamente Ele é inteirinho de nylon São duas entradas Uma entrada para o fone mesmo Que eu já vou conectar para vocês verem o microfone E para a luzinha, né? Porque ele tem uma luzinha vermelha aqui Mas não é grande coisa não Primeiro eu vou mostrar a luzinha Estou passando frio Ô Nuzão Você tem que ser o vestidão Não teve graça Tudo bem contigo, Pepe? Boa tarde Ó O cabo dele é grande Eu não sei exatamente Até quantos metros Mas ele é grande, o cabo dele Um tamanho bom Na cabeça ele ajusta, né? Aqui de lado ele tem essas hastes Que ajustam E essa parte aqui é almofadada Ó, eu posso pressionar Que é onde vai a minha cabeça Aqui também tem umas almofadinhas Para o ouvido Ele vai ficar assim em mim Quando eu for utilizar ele em live Ele é um pouco grande mesmo E eu não estou ouvindo mais nada aqui de fora Tá até um pouco estranho Porque eu estou realmente sem ouvir nada Tá estranho, gente Nossa, tá estranho Tá, calma Ai, nossa, me deu um Nossa, eu não estou ouvindo nada Mas tá Ele é muito bom o áudio dele Aqui tem aquele negocinho De você ajustar o som, né? Aumentar volume Abaixar volume Também tem um botãozinho Para desligar e ligar O fone Dragon Boa tarde, Dragon Tudo bem? E agora eu vou conectar ele no LED Para vocês verem ali o LED O LED é por uma entrada USB E o fone é por uma entrada P2, tá? Vamos lá, LED Vou conectar no lugar do meu mouse Porque esse notebook emprestado aqui é tenso Pronto, ó Não é nada demais Não é uma luz forte, não Mas se eu fechar a cortina Quer ver? Vai dar para vocês verem direitinho Combinou, não combinou? Eu achei que combinou também O teu não fica com o microfone escondido Quando eu guardo ele Diferente do meu O microfone pode subir e descer Tá vendo? Aqui, ó Ele está para cima Mas ele desce Entende? Ele desce Mas ele também é ajustável Leia tudo Diferente do meu Ué Ah, seu fone é horrível Entendi Entendi Não, mas ele é ótimo Ele é ótimo O microfone é ruim Mas o fone é ótimo Eu já vou mostrar o microfone Deixa eu Eu vou postar esse review, tá? Num canal do YouTube que eu estou criando Finge que vocês não sabem Se você está vendo pelo YouTube, like, hein? Eu vou fechar a cortina do quarto Para vocês verem ele aqui O LED dele Como é É... E eu estou sem óculos, tá? Se eu resolver fazer uma live no escuro, por exemplo É assim que ele iria ficar Basicamente, olha É uma luz até que fortinha Não é muito forte, não Mas é uma luzinha, sabe? Dá para ver principalmente no escuro E na minha cabeça ele fica dessa forma no escuro Eu fazendo live, olhando assim Às vezes não dá nem para ver direito Mas é É, desse jeito Achei que ficou até um pouco estranho Mas tá Agora eu vou acender a luz Acender a luz vulgo abrir as cortinas, né? E amassar o fone na parede Resistente a cadeiras Coloca isso aí E agora o microfone É o ponto baixo dele Eu vou mostrar para vocês Como é o microfone Vou conectar Ok, vou conectar Petation Eu não sei se vocês estão me ouvindo pelo fone Talvez Tem um ventilador batendo bem aqui Talvez tenha Esteja pegando uma interferência também É Mas se estiverem me ouvindo pelo fone Essa é a qualidade do microfone O microfone é um ponto muito baixo mesmo Mas o som é perfeito Perfeito E não, o som não é abafado Acredite O som não é abafado A questão do som O som do microfone talvez seja Mas o som do fone É tudo configuração Eu não configurei nada O áudio está como está Inclusive eu estou fazendo essa live pelo celular Ele está conectado no meu telefone Tá? Deixa eu afastar ali do celular Para vocês verem que não é o microfone do celular Aproximar agora do celular Não é Tá bom Agora eu vou tirar isso aqui Vamos começar O Warrior Hama PH219 É bonitinho Fone simples E com um preço até que justo Justo não, né? Mas em conta Para o que a gente tem atualmente E com um preço até que justo